Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como imprimir a segunda via de conta da Sabesp. Então se você quer imprimir sua via de conta na Sabesp, você vem aqui no Google, você digita pelo nome da empresa Sabesp, o primeiro endereço que vai aparecer para você já é da empresa, você clica, após clicar você vai ter acesso à página inicial do site e aqui na página inicial você já encontra a opção segunda via de conta, é aqui que você deve clicar, então você clica aí segunda via de conta, vai abrir uma nova página para você e nessa página você vai informar o seu RGI, que é o registro geral do imóvel. Se você não sabe onde localizar o seu RGI, ele está lá na sua fatura de água, na sua fatura, acima do endereço, então você olha lá o seu RGI, volta no site, insere aqui nesse espaço e depois você clica em prosseguir. Se você não tem aí o seu RGI, você está precisando fazer a solicitação através do CPF, a Sabesp também te oferece a solução e essa solução é solicitar pelo telefone, aí você vai precisar ligar para o 0800 011 9911. O consumidor da companhia de saneamento básico do estado de São Paulo, ele não vai pagar por esta ligação e ele vai poder decidir se ele quer o código de barras para fazer o pagamento em qualquer estabelecimento, ele também pode pedir a conta impressa, mas aí vai demorar um pouquinho mais para chegar na sua casa ou ele também tem a opção de solicitar essa segunda via por e-mail. Então você pode entrar no site, fazer a impressão da segunda via de conta como eu lhe mostrei ou você pode solicitar pelo telefone e optar por uma forma de recebimento. Então é isso aí, espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, não se esquece, se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau.